Termodinâmica 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 é o aluno da física que tem por objetivo de estudo os processos em que a transferência de energia ou transformações de energia, principalmente transformação de energia térmica em trabalho Esse aqui é o primeiro dispositivo que inventaram de aproveitamento de aproveitar a energia térmica para realizar algum tipo de trabalho Então o calor ocasionou aqui em movimento esse movimento poderia ser aproveitado por um motor uma máquina térmica qualquer A utilização então direta desses princípios em motores de combustão interna ou externa faz dele uma importante teoria para motores de carro, caminhões, aviões e um monte de outras máquinas térmicas aí nas indústrias que é utilizado aí as caldeiras Trabalho térmico Esse trabalho térmico ele é diz respeito a um gás que é capaz de realizar ou receber trabalho em razão da variação de volume sofrida por este gás Então a gente diz que quando um gás ele aumenta o seu volume a gente diz que ele está realizando o trabalho e aí a gente chama isso de trabalho positivo Então agora se a gente tem um gás que está diminuindo o seu volume aí a gente diz que esse trabalho é um trabalho negativo porque esse gás está sofrendo uma compressão está diminuindo o seu volume ok? E quando esse gás tem o seu não realiza nenhum tipo de trabalho ou seja, não há nem expansão nem compressão do volume desse gás a gente diz que ele não realiza trabalho o trabalho então é nulo então positivo para quando há expansão e negativo para quando há compressão do volume desse gás e quando não há nem compressão e nem expansão nós dizemos que o trabalho então ele é nulo esse trabalho pode ser calculado através da da área de um gráfico então a gente calcula a área desse gráfico de pressão versus volume para calcularmos então qual é o trabalho realizado por esse gás então há um movimento se há um movimento há um trabalho então a gente pode imaginar por exemplo através desse gráfico e nós teremos um trabalho então positivo porque o volume aumenta de volume A para volume B então há um aumento do volume assim como há um aumento da pressão nós teremos aqui a pressão em A depois a pressão para B então a pressão aumentou, subiu então nós teremos aqui um trabalho do tipo positivo e para calcular esta área a gente iria ver a área do desenho geométrico neste caso é um trapézio seria B maior mais B menor dividido por 2 vezes a altura para a gente poder calcular a área desse gráfico de pressão por volume a gente diz transformações gresosas quando há alteração em algumas variáveis aqui dos gases por exemplo a pressão a pressão temperatura e volume a gente sabendo dois deles a gente consegue determinar o outro no entanto o que a gente está falando aqui agora é sobre as transformações gresosas existem 4 tipos de transformações a isobárica a isotérmica a isobolométrica e a diabática a isobárica é o tipo de alteração o tipo de transformação gresosa que nós temos seu volume que varia sua pressão que varia ainda não a isobárica seu volume varia sua pressão é constante sua temperatura é constante então na isobárica a pressão é constante então não há alteração de pressão na isobárica então olha aqui ó nós temos um gráfico de volume por temperatura então não há pressão a alterar na isotérmica a gente tem a temperatura constante então nós temos temperatura constante para a isotérmica então na isotérmica nós vamos ter um gráfico de pressão por volume na isobolométrica nós não vamos ter alteração no volume desse gás portanto o gráfico é pressão versus temperatura a diabática ela é muito parecida com a isotérmica no entanto a transformação que não ocorre aqui é as trocas de calor com o meio externo são situações em que acontecem muito rápido e que não há troca de calor com o meio externo por exemplo o apertar de um gás no spray então acontece tão rapidamente a saída daquele gás que não há troca de calor com o meio externo na transformação isobárica a gente pode calcular a pressão agora podemos calcular o trabalho tendo em vista de que a pressão é constante na isobárica nós temos pressão constante então nós podemos calcular por essa fórmula trabalho é igual a pressão vezes variação de volume então trabalho ele pode também vir com a letra w ao invés de t de tau de trabalho pressão p e variação de volume delta v vamos começar com o exercício né sobre essa questão de trabalho supondo que em um determinado momento de funcionamento de um motor ou pistão perca contato com o eixo de rotação ou seja né está parado então neste caso não há alteração né na é não altera olha lá é suponha que em determinado momento de funcionamento de um motor um pistão perca contato com o eixo de rotação nesse momento o êmbolo se encontra livre o gás passa a equilibrar a pressão exercida pelo peso do êmbolo somado à pressão atmosférica que se mantém constante e de valores respectivamente iguais então nós estamos falando então uma transformação isobárica né porque isobárica porque não há alteração da pressão qual é a pressão que nós temos nesse sistema é a pressão do êmbolo de um vezes dez a terceira N por metro quadrado e a pressão atmosférica que é de um vezes dez a quinta N por metro quadrado ele recebe calor de uma fonte térmica que varia seu volume de trezentos para mil e trezentos centímetros cúbicos considerando expressivo qualquer ato envolvido determine o trabalho realizado pelo gás essa variação de volume primeiro ele vai dar o dado para você de centímetros cúbicos para metros cúbicos porque centímetros cúbicos não está dentro do sistema internacional e aqui ó a pressão está dentro do sistema internacional que é em mt por metro quadrado então o êmbolo como ele está livre então a gente está falando então de uma transformação no tipo isobárica né que não há alteração na pressão nesse caso aqui a gente vai ter que somar a pressão do êmbolo mais a pressão atmosférica isso vai ser o nosso valor de pressão a gente sabe que para calcular esse trabalho nós vamos usar o tal né o trabalho que é igual a pressão vezes variação de volume mas quem é a pressão que nós vamos utilizar aqui é a pressão atmosférica mais a pressão do álbum né então olha lá a pressão atmosférica mais a do êmbolo então a gente soma essas duas pressões temos que verificar aqui ó que nós estamos trabalhando com notação científica né base 10 nós até podemos manter a base desde que a base tenha o mesmo expoente né então para transformar para o mesmo expoente a gente puxa dois zeros para cá e tira dois números daqui então desta forma nós vamos mudar né essa relação de 1 vezes 10 à terceira para 0,01 vezes 10 à quinta que é a mesma relação o mesmo valor desta forma a gente pode somar os números e manter a potência de 10 então ele vai dar 1,01 vezes 10 à quinta miltons por metro de quadrado resolvemos então o valor da pressão que é as duas pressões somadas agora a gente precisa resumir a variação de volume a variação de volume foi de 300 para 1.300 então final menos inicial vai dar aí 1.000 centímetros cúbicos isso foi a variação sofrida pelo volume nessa situação no entanto nós não podemos trabalhar com centímetros cúbicos temos que mudar para metros cúbicos em razão de não estar aí no sistema internacional então para mudar para metros cúbicos simplesmente multiplicamos pelo fator aqui ó de conversão que é 10 a menos 6 metros cúbicos então multiplicando 1.000 por 10 a menos 6 3 zeros aqui ó vamos tirar 3 zeros daqui de cima então vai ficar 10 a terceira metros cúbicos agora sim chegamos na expressão de trabalho é igual a pressão vezes volume então o trabalho vai ser igual a pressão de 1,01 vezes 10 a 5 vezes 10 a menos 3 aqui como é uma multiplicação nós não precisamos igualar os expoentes nós multiplicamos os números e mantemos menos o expoente 10 somando é mantemos a potência de 10 somando os expoentes né porque é uma multiplicação a gente soma os expoentes aí vai ficar 10 5 mais menos 3 então vai ficar 2 né então vai ficar 1,01 vezes 10 ao quadrado então vezes 10 ao quadrado vai dar sempre 1 joules ok ok e